Eu vou acionar a Jaqueline Mendonça, que está chegando comigo aqui. Os motoristas continuam cometendo infrações de trânsito na Avenida Padre Orlando de Moraes. Nesse local tinha uma rotatória que foi retirada, né? Nós mostramos isso aqui, é um problema sério, a rotatória foi retirada, só que os acidentes não acabaram não. E a confusão também, né, Jaqueline? Continua. Continua, nós estamos aqui no Parque Amazônia para explicar para o pessoal de casa. A avenida que sobe é a Laguna, né? E tinha uma rotatória bem aqui, entre a Laguna, entre o Padre Orlando de Moraes, entre Terezinha de Moraes, só que aí retiraram para resolver. Era uma rotatória grande e tal. O problema é que o pessoal que está subindo na Laguna não pode entrar na Terezinha de Moraes. E o pessoal está entrando, né? As pessoas podem continuar na Laguna ou entrar aqui do lado da Orlando de Moraes, mas não podem entrar à esquerda e as pessoas estão entrando. Assim que a gente chegou aqui, a gente viu essa infração. O pessoal entra mesmo aí, tem preguiça de subir, fazer a rotatória, voltar, e fica bem cômodo para eles mesmo, fica bem tranquilo. O problema é que quando os dois semáforos abrem, igual está agora, aí o problema aumenta, porque o pessoal está entrando onde não deve e o pessoal aqui está com medo de que coisas ruins possam acontecer. Vou falar com um comerciante aqui da região. Essa rotatória aí está fazendo falta para vocês, né? Com certeza, né? Ficou uma bagunça, o pessoal não está sabendo o sentido direito que eles têm que fazer. A conversão entra toda hora errada ali e pode causar uma hora um acidente grave, né? Ainda não causou um acidente grave aqui, não? É, já esteve bem perto, toda hora muito buzinasse, toda hora a pessoa fica discutindo no trânsito aí uma com a outra, porque converge toda hora errada aí na virada. O senhor mora aqui por perto, passa aqui por esse trânsito? O senhor vendo ali, o pessoal não pode entrar à esquerda, aí o pessoal ainda se entra, complicado, né? É, dá, mas o Goiânia inteiro é assim. O Goiânia inteiro é assim, é complicado. Você também passa aqui por esse trânsito? Passo e moro aqui na região, moro aqui do lado. Como é que está sendo a situação agora? Horrível, esse trânsito aqui não está legal, aqui toda vez que passa aqui nessa esquina, o povo desce aqui, eles viram na conversão errada à esquerda, aqui que não pode fazer, e quem está subindo aqui faz tudo errado de novo, não tem como aqui, é que ficou muito ruim. A rotatória era melhor no caso? Muito melhor. Dá para entrar em todas as vias? Em todas as vias, acesso à entrada de saída que tinha aqui, era muito mais viável. Por que tirou? Vocês reclamavam? Tinha acidente? Como é que era? Não, era porque, na verdade, o trânsito era muito mais fechado, porque um não esperava o outro, né? E aí, então, o que aconteceu, eu não sei, não foi nós aqui que pedimos, foi alguma pessoa que fez esse negócio, esse trânsito, para mudar e ficar ruim igual está agora. Pelo jeito a rotatória não vai voltar, mas tem alguma ideia para resolver esse problema? Um viaduto seria legal. Um viaduto, colocar também um pardalzinho para multar? Exatamente, um pardal seria também eficiente e legal, porque evitava de passar com a velocidade que passam, passavam e fazia as conversões erradas. E vem cá, o que você acha para resolver esse problema aqui? Pardalzinho? Então, eu moro aqui, então... Pois é, você que mora e trabalha aqui na região, o que resolveria aí? Um pardal? Acredito que uma fiscalização eletrônica seria bom, né? Porque aí, eles iam temer ali a multa, né? Que é pesada e não iam estar fazendo essas conversões que são totalmente perigosas. É complicado, viu? Pessoal, aqui os moradores estão reclamando, a gente vê na cara dessas pessoas, assim, a insatisfação do que está acontecendo aqui, viu, Oloares? É, ou seja, mostrou que o serviço não surtiu o efeito que se esperava, né? Talvez uma nova intervenção aí, mudar sentido de rua, sei lá, fazer alguma coisa aí, porque o cruzamento é perigoso e é largo demais, olha aí, né? Se alguém entrar ali com o carro na contramão, no outro sentido ali, vai causar confusão, olha aí, ó. Os flagrantes são muitos aí, isso mostra que a intervenção não surtiu o efeito que os moradores queriam e talvez uma nova intervenção vai ser necessária, com a palavra a SMM. Obrigado, Jaqueline, obrigado aí pela informação.